Manias e costumes Amarelo, as pegadas que deixou eu sigo até o fim E todos os caminhos sempre me colocam cara a cara com esse amor Eu leio e releio seus e-mails antigos O tempo se faz cada vez mais inimigo E a saudade de mim não sai O doce do seu beijo me infectou Doente, apaixonado, acho que esse amor Tornou-se um vírus em mim Tá sem imunidade o meu coração Preciso de anticorpos contra essa paixão Me dê a mão Me salva, não deixa eu morrer na solidão Eu leio e releio seus e-mails antigos O tempo se faz cada vez mais inimigo E a saudade de mim não sai O doce do seu beijo me infectou Doente, apaixonado, acho que esse amor Tornou-se um vírus em mim Tá sem imunidade o meu coração Preciso de anticorpos contra essa paixão Me dê a mão Me salva, não deixa eu morrer na solidão O doce do seu beijo me infectou O doce do seu beijo me infectou Doente, apaixonado, acho que esse amor Tornou-se um vírus em mim Tá sem imunidade o meu coração Preciso de anticorpos contra essa paixão Me dê a mão Me salva, não deixa eu morrer na solidão